Fala galera, beleza? Aqui é o Will e hoje com mais um vídeo pra vocês e voltando com a série Guerra de Cartas. Então vamos lá, antes de iniciar, quero mostrar algumas coisas pra vocês que teve algumas mudanças aqui. Como eu falei, eu tive que formar o computador pra botar outro Windows, então vamos lá. Antes disso, só quero vir aqui no bilhete e vamos ver se eu ganho alguma coisa boa aqui. É que é bom pra ganhar dinheiro, mas... Sempre vai nas coisas que... inútil pra caramba. Ganhei uma carta, vamos ver a carta que eu ganhei. Sei lá o que que eu ganhei aqui, mano. Pra mim eu tinha ganhado uma carta, mas... Vamos ver aqui se tem alguma nova carta. Ok, essa aqui é nova? Talvez seja essa aqui que eu ganhei, não sei. É, bom, eu tenho várias cartas aqui, umas diferentes. Bom, eu quero mostrar umas cartas novas aqui pra vocês. Essa daqui é uma carta nova. Ah, não, mas você já teve essa carta. Sim, essa carta aqui que eu tive, ó. Essa aqui é nova. Você tá vendo que é... Bem aqui onde ela fala a quantidade de mana que precisa, ela tem tipo um dragão. Ela tem 9 de ataque e 5 de defesa. Essa daqui, ela tem 6 de ataque e 3 de defesa. Onde eu peguei essa daí? Naquela parada de bilhete lá. Se eu não me engano foi lá mesmo que eu consegui. Outra carta que eu consegui foi essa daqui. Deixa eu voltar aqui que é mais fácil de mostrar. Essa carta aqui, ela é a carta que eu consegui com o Jubi. Quando você pega 3 Jubi, você vai naquele baú lá, você consegue abrir e pegar uma carta rara e pá. Então eu consegui essa daí. Achei ela muito boa. Ela diminui em 5 de defesa todas as cartas, criaturas da carta inimiga lá, dos inimigos, enfim. Essa daqui foi a outra carta que eu peguei na primeira vez. Quando você consegue 5. Quando você inicia o jogo, você já consegue 5 dela. Ela tem 36 de defesa e 10 de ataque. É, não é uma grande coisa comparado às outras que eu tinha pegado, mas acabei ficando com ela. Como essa carta aqui, ela é dessa paisagem, então eu tive que utilizar esses dois bichinhos aqui. Só utilizo eles pra fechar o campo quando eu não consigo utilizar essa carta. Essa carta aqui eu acabei criando ela. Ela me dá 4 de ataque como 4 de defesa. Achei ela muito boa. Essa carta aqui é uma das melhores, né? Eu consegui ela... Eu não lembro agora onde que eu consegui. Eu acho que eu consegui ela batalhando mesmo. Na batalha que eu acabei ganhando ela. Cara, ela é uma carta muito boa, cara. Escolhe um piso, qualquer um da carta inimiga e toda... Todo que tiver nessa lá, a construção ou monstro, não importa o nível do monstro, não importa a quantidade de vida, ele vai morrer. Só que tem um porém, né? Não é só ele que perde. Toda a sua parte também é perdida. O seu piso também é perdido, né? Essa daqui é uma carta que ainda não cheguei a usar, mas ela é muito boa e já tá equipada. Cura todos os danos de qualquer uma das suas criaturas. É muito boa também. Bom, eu tava usando o fim por caso que... O fim... Deixa eu trocar aqui até. Porque eu só tava ganhando estrelas. Né? Conseguindo um pouco mais de estrela porque... Quando você consegue três estrelas, você consegue um rubi. Aí eu fui juntando pra conseguir mais três rubi, né? Pra mim conseguir... É... Pegar mais cartas raras. Aqui também tem essas cartas. Tem essa daqui do Ovelin. Ovelin. Que você troca seu... Caramba. Sua construção pra um outro lado. Essa carta aqui eu não gostei muito dela não. Achei ela uma porcaria. Essa carta é uma das mais inúteis que eu achei. Assim, olha só. Olha, essa carta aqui... Ela... Tem... Tipo assim, ela usa um poder... Que todas as suas... Todas as suas... Como que eu posso dizer? Todas as suas cartas, ela perde uma de mana. Beleza. Aí você... Porra. Eu tenho quatro de mana que eu posso utilizar. E essa minha carta precisa de... É... De... Cinco. Então se eu usar essa carta, eu vou poder usar ela. Porque ela vai diminuir. Só que ela perde uma mana também. Em outras palavras. É inútil. Porque no próximo rodada, suas cartas vai estar o mesmo valor. Então como você perde um ponto de vida... Um ponto de vida, não. Uma mana. Não vai mudar ela. Não vai ter diferença nenhuma, entendeu? Então uma carta inútil. E aqui eu consegui construir algumas coisas. Tem essa carta aqui que eu ainda não cheguei a construir ela. Também não tenho pra que construir. Dando com o dano aos criatores inimigos. No próximo rodada... Tá. É. O bichinho pelo menos é legal. Mas... É... Eu não tenho essa paisagem assim. Eu não tenho bicho pra essa paisagem não. Esse aqui já dá pra fazer? Dá pra fazer. Então eu vou fazer mais outro dele aqui. E a gente vai pra batalha. Beleza. Vamos lá. Estamos aqui. Aí agora temos... Nós estamos na Estel Floresta. O nome desse mapa, né? Tá bem aqui. O símbolo. Vamos lá. Vamos enfrentar a Eri Iris. Eri Iris. Lady Iris. Sei lá como que pronuncia. Agora eu esqueci mesmo. Minha santa. Só pra vencer. Anão. E... Assim. Eu acho que vai ser até outro cenário. Né? O cenário eu acho que muda. É. Mudou. É... Então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Com... Com... Ah, nossa, mano. Achei que tava errada a parte aqui. Eu vou com... Depois de duas rodadas... Não. Depois de zerar essa daqui com a... Eri Iris. Lady Iris. Caraca. Como que era o nome dela? Lady Iris. Nossa. Sei lá, mano. Sei lá. Enfim. Eu vou... Ir com o fim. Beleza? Porque tem gente que quer que eu jogue com o fim também. Só que como eu não tô jogando. Então eu vou acabar jogando a... Agora, essa hora aí. Beleza. Vou lá usar esse soldado aqui. Esse cavaleiro. Pra... Já dar um dano já, né? E esse daqui. Pra dar um dano maior nela. Ela tem o quê? 40 de vida? É. 40 de vida. Daí aumenta o ataque, né? Não, a defesa. É. Até aí tudo bem. Tá suave. Eu queria fazer isso, sabe? De você conseguir tirar essa câmera de aproximação. É... É inútil, mano. Sabe? Câmera de aproximação. Não gosto não. É desnecessário. E tipo, o jogo fica bem mais rápido e bem mais legal quando não tem essa câmera. Tipo, você já manda... É como se eu fosse um jogo de carta em primeira pessoa e eu não mudava a câmera. Entendeu? Eu vou tacar alguma coisa ali e não muda a câmera pra próximo do personagem. É... Muita gente me deu dica aí. Valeu. Pra caramba. Porém, já esqueci muitas delas. Cara, eu tô... Sério. Ultimamente tá... Tá foda, mano. E outra coisa que eu queria discutir com vocês, cara. Vocês perceberam ou vocês sabiam... Deixa eu vir aqui. Que a Cartoon Americana fechou o site dela pros brasileiros? É. Agora eu não sei por que eles fizeram isso. Eu não sei se foi por causa que a Cartoon Brasileira falou. Não, tem muita gente indo pra esse site aí. Vamos fechar pra ficar só aqui. É muito brasileiro, né? E... Ou se não, porque lá tem mais jogos. Tem muita coisa mais do que a da Cartoon Brasileira. Isso é fato. Ou se não, foi porque... Algum preconceito. Não tô falando que foi por causa disso. Tô falando que pode ser por causa disso. Então, não sei. E isso é triste. Porque agora eu não tenho como fazer vídeo de jogos de lá. Porque não dá pra mim entrar lá. E... A série do... Clarencio... Não é série, mas um tipo de gameplay que eu ia fazer com ele. Infelizmente, esquece. Porque não vai dar mais. É triste ver isso, mas... Foi uma decisão da Cartoon. Não vou falar... O que fizeram. O que eles fizeram. Porque nem eu sei. Na verdade. Eu tô só... Pensando por que eles fizeram isso. Pois é, mas tá de boa. Atacar aqui. Atacar aqui. Aí, viu como que é mais rápido assim? Você só manda a carta pro Popo e já foi. É, ela nem quis atacar. Então... Não, também não posso fazer nada. Então vai. Esse senhor não é muito esperto, viu? Ou você não tem carta pro seu habitar. Também pode ser. Eu quero usar essa carta de cura aqui. Pra ver como que ela funciona. Mas não agora. Essa vai aumentar dele. Então nem vou usar outra aqui. Porque não vai adiantar nada. Vamos lá. Mais uma carta aí pra gente ganhar. Eu acho que agora se eu... Eu atacar... Agora não vai dar, mas... Se eu atacasse ela de novo ali, eu acho que eu ganhava já. Ela vai recuperar a vida. Tem que matar esse bicho aí. Bicho muito chato. É bom, mas... Não podemos permitir isso, né? Isso aqui. Aqui. Feitiço. Porra. Oh, ganhei uma carta boa. Vamos aumentar o dano aqui da galera. Aumenta o dano da... Dele, dele. Nossa, mano. Porra. Era pra aumentar o dano do cara do meio ali, mano. Pra matar essa mina aí, ó. Ok. De boa ainda. Tá perdendo. Mano, eu joguei muito, 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 muito guerra de casa. Eu cheguei até o... Bom, ó. Joguei pela primeira vez o jogo. Aí eu... Eu... Alguma coisa aconteceu que eu tive que rejogar o jogo. Aí depois, quando eu cheguei até o certo ponto lá, eu tive que rejogar o jogo tudo de novo. Tipo, um atrai do outro, mano. Como eu já tô quase matando, eu vou utilizar essa carta aqui pra vocês verem como que é. Olha só. Vou usar, obviamente, aí. Esse aqui. Ah, ele destrói o meu lado, mas destrói o lado deles também, ó. Acabou. Toda a construção que ela tinha mandado foi pro belelé, ó. Essa carta aqui, pra vocês terem ideia, até então eu não usei ela ainda não. E ela é uma carta muito boa, porque ela pega em todos os lugares. Em todas as paisagens. Ela é muito boa, ela. Mas a gente já perdeu, já. Nem sei porque eu mandei aquele do fogo lá. Caraca, eu não perdoa não, mano. Ganhando a própria mulher. E, galera, eu vou postar novos jogos. Como eu tinha dito. Então, eu espero que vocês gostem. E vai ser assim. Vai ser essa coisa de talvez. Talvez eu poste 3 vídeos. E pra continuar série por série, tem que ter pelo menos 20 gostei. Senão eu acabo desistindo de fazer a série. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Vou passar por acaso aqui. Deixa eu ver uma coisa. O que foi esse daqui que eu ganhei? 4 de defesa. Ah, ela é meio boazinha. Cara, o que eu faço? Será que eu utilizo ela? Ganha defesa e diminui em 2 defesas de qualquer uma das criaturas inimigas. Bom, eu vou pegar essa daqui porque ela tem mais uma defesa a mais. Como eu não estou usando aquela outra carta ali, então não importa. Beleza, galera. Vamos continuar aqui. A última batalha é com a Lady Iris. Olha, agora sim. Falei o nome certo, olha. Que maravilha. Então, assim, essa série vai ser... Como que eu posso dizer? Ganhando cada personagem. Entendeu? Vencendo cada um desses personagens aqui. Provavelmente, depois desse vídeo, eu vou mais uma vez com o Jake e depois vai ser somente com o Finn. Hum, tá. Eu vou mandar esse daqui só pra ver como que é mesmo. Eu peguei os dois dele mesmo. Eu acho que eu devo ter cortado porque... Pra não... É... Acumular tempo inútil. E aí eu... Peguei dois dele. Olha só que maneirinho. Olha. Nossa, mano. Essa é... Cara, na moral. Pô, a mulher do Jake é foda, mano. Aí, sério. Top. Ela só manda uma carta e deixa minhas duas cartas... Bater nela, tá ligado? Aí, essa... Pô, essa mulher... Cara, na moral, Jake é foda. Pô, pegou uma mulher top. Nossa, o Jimmy Dean também. Rapaz. Cara, até me lembro desse... Desse... É... Não é soldado. Agora eu esqueci de pantalha, sei lá. Que porra, é aquela fazendeira. Pô, esse cara aí me salvou muito, hein? Caraca. Pena que eu não tenho mais ele. Mudei tudo pra esse guerreiro aí. Pô, acabou comigo. Quem tem um dano mais alto aqui... Três... Deixa eu botar esse aqui. Não, vou botar esse aqui. Uma carinha do mal, meu. Caraca, eu vou preparar pra... Ah, nossa, mano. Pelo amor. Caralho. Essa carta, hein? Filha da puta. Mano, sério. Até então, não sei como usar essa carta, velho. Já li ela. Não consegui entender, mano. Sério. Essa carta do cérebro... O pessoal me falou um bocado de coisa. Mas olha só, galera. Você escolhe qualquer carta... Tipo assim, quando você vai... Toma, vai tomando só um dano. Só pra largar esse trouxa. Não, não, não. Não tem que mandar aqui. Eu esqueci. Não, pera aí. Vamos ver o que é isso daqui. Diminui a defesa. Porra. Desculpa, mano. Mas... Infelizmente, terei que tirar. Vou colocar esse aí. Ele aumenta oito de defesa pra ele mesmo. Então, não me engano é pra ele. Então, esse do cérebro. Você escolhe qualquer carta sua. E aí, depois você ataca qualquer carta dele. Beleza. É isso que me falaram. Só que eu escolhi... Qual que é a carta que tira um dano maneiro. E quando eu fui atacar o personagem... Véi. Não tirou dano. O mesmo dano não... Não saiu, tá ligado? Porra. Esses caras aqui tão bem... Bem... Relativo, hein. Eu fiquei puto demais, véi. Eu... Eu também imaginei que era a quantidade de... Mana que me falaram também. Não é a quantidade de Mana minha. Ou a quantidade de Mana dela. Então... Sei lá. Eu tô bolado. Muita gente ficou chateada nesse dia. Tristezas rolaram. Vou usar esse daqui, ó. E aumentar a defesa dele e o ataque. Ela tá com 20. 20 alguma coisa. Porque o gravador tá tampando e eu esqueci de tirar. Vamos lá. Vamos lá. Galera. É outra coisa. Eu tô pensando aqui... Provavelmente eu vá trazer. Mas eu ainda não sei. É... Um jogo de survival. Esse jogo já tinha... Eu já trouxe ele uma vez. Mas vai ser... Um outro tipo. Vai ser um da Steam. E... Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ganha... Tá. Porra. Esse bicho aqui é... Top. Vai ser... Um survival da Steam. Eu... Cara. Na moral. Eu tô muito puto. Porque eu comprei a do H111. Velho. Esse jogo aqui eu achei mó da hora. Porém o jogo não tá... Olha, rapaz. Que que é isso aqui? Esse baú? De duas estrelas. Uou. Eu não sabia que tinha esse baú assim. Então... Pô. Peguei o H111. E velho. Olha a decepção que o jogo não pega. O meu PC. Eu mandei mensagem no fórum. Ou qualquer coisa eu vou tentar pegar o reembolso. Porque porra. Não dá, né velho. O jogo foi que 36 pontos. É foda. Queria fazer uma série dele. Jogo da hora mesmo. Tava vendo a live do cara lá. Ele fazendo... Jogando nesse jogo. Achei muito... Muito pica. Boa. Consegui o que eu queria. Nossa, mano. Olha só. Ele é boa. Olha só. Tem 14 de defesa. Mas... Paisagem não é... Eu não tenho... Eu só tenho essa carta só dessa paisagem. Eu não... Eu nem vou utilizar ela. Mas bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Consegui terminar a primeira batalha com a Lady Iris. No próximo vídeo. Ah, ganhei também a Lady Iris. Habilidade. Três rodadas. Escolha uma criatura para curar completamente. Boa. Ah, ganhei o tiozinho. Vou ver quanto que é o tiozinho. Eu achei maneiro ele também. O design. Nossa, eu quero muito matar essa mulher. Puta que pariu. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Nossa, quem me conhece sabe que eu odeio essa mulher, mano. É ela e a princesa Jujuba. Puta que pariu. Nossa, onde que eu tô vindo? Esse cara aqui eu acho legal ele, mano. O design dele é maneiro. Porém, é uma bosta. Não vou pegar ele, não. Mas... Olha, tem essa aqui também. Eu esqueci. Vamos dar uma olhada. Eu posso pegar ele. Ele vai qualquer criatura no... Território adversário não poderá atacar na próxima rodada. Boa. Criaturas no território adversário não podem atacar no... Será que ele... Caraca, será que ele impede que todas as criaturas... Ou é só uma só? Porque tá em plural. Criaturas no território adversário não podem atacar na próxima rodada. O que que ele faz aqui? Qual que é o... As criaturas? Sai porra. Eu vou fabricar. Eu tô perdendo dinheiro pra caramba, mano. Mano... Ela vai ser muito boa pra mim. Mas bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, curtido. O próximo vídeo ainda vai ser com o Jake. Pelo menos nessa rodada aí. E os próximos vídeos... Amanhã, depois que eu tô gravando esse vídeo... Que eu vou upar mais o fim. Porque ele tá meio numbinho indo. Numbinho indo. Sei lá. E aí eu volto com o fim no nível 6, né? Ou nível 6 ou nível 7. Porque eu não sei qual que vai ser a próxima batalha lá. Então... É isso aí. Valeu. Falou. E se possível, continue dando aquela força no gostei. Comentando aí. E vocês sabem... As paradas aí... Que me fortalece pra caramba. É isso aí. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui.